Respondendo agora a 45, eu vou ter várias situações que eu vou ter que ter muito cuidado. Como quais? Eu vou ter linhas não visíveis e eu vou ter planos representados tanto na vista superior quanto na vista lateral. Que planos são esses? Planos oblíquos. Então, quando eu tenho planos oblíquos, inclinados, eu tenho essa característica. Se vocês lembrarem da física, na física, quando eu tenho uma força inclinada, ela se decompõe em dois vetores. Um vetor vai estar em X e o outro vetor vai estar em Y. Nas vistas ortográficas, eu vou ter essa mesma característica. Se eu tenho um plano inclinado, ele vai estar representado tanto na vista quanto na outra vista. E aí vai depender do posicionamento desse plano inclinado. Então, repara bem. Projeção frontal, né? Vista frontal. Eu vou visualizar essa parte aqui. Da direita para a esquerda. Entra no primeiro dinheiro, né? Então, essa aqui é a minha vista frontal. Só que eu tenho arestas que não são visíveis. Que está dentro do elemento, ó. Que pertence à vista frontal. E eu vou usar o artifício do tracejado para poder representar esse furo aqui que está furando a peça. Que está lá dentro. Agora, na vista lateral, eu vou ter uma situação aqui, ó. Eu vou visualizar essa frente aqui. Essa lateral. Vou visualizar essa parte aqui. Não, né? Eu não visualizo, mas ela faz parte da projeção. Mesmo que eu não visualize, eu tenho que representar essa parte aqui de alguma forma. E seria o quê? Utilizando um ponto tracejado a partir dessa altura aqui, ó. Que eu vou pegar da vista frontal. E na vista superior, eu vou ver essa parte aqui toda, né? Esse corte aqui que representa essa aresta do meio. E ainda vejo essa rampa aqui que também saiu na vista frontal. Então, na vista lateral. Então, a vista superior e frontal, elas se confundem, né? Quando eu tenho planos inclinados aqui, ó. Ela vai aparecer tanto numa vista quanto em outra vista. Vai aparecer em duas vistas. Se ele fosse... Se essa rampa estivesse aqui na frontal, ia aparecer na frontal e na superior. E assim por diante. Então, vamos representar o esboço dessa perspectiva aqui em vistas ortográficas. Vou considerar aqui, ó. A proporção que isso aqui seja meio centímetro, tá? Se isso aqui é meio centímetro, aqui também vai ser meio centímetro. Aqui eu vou ter um centímetro. Aqui dois. E aqui três centímetros. Tá? Então, eu fiz uma divisão aqui mais ou menos pra dar uma proporção. Um, um, um. Aqui também vai ser um. Então, primeiro a vista frontal. Vou fazer a vista frontal aqui na lateral. Tem. Aqui vai ser três também. Um, um, um. Tá? Só pra... Esse é sem escala. Então, é só pra gente ter uma proporção. Eu acho que aqui até um e meio parece ser maior, né? Do que se eu dividir aqui duas vezes. Não tem como eu saber perfeitamente dessas dimensões. Então, vamos lá. Um. Aí eu vou caminhar aqui um e meio. Subir meio. E vai ter um encontro aqui em um, né? Aqui eu tenho que subir até três. Subir três. Vou caminhar dois aqui pra outra lateral. E no encontro aqui eu vou fazer aqui, né? Esses chafras. Tem uma abertura aqui que eu vou chamar ela de meio, né? Mas se aqui, como ela tá inclinada, ela vai... Parece ser meio aqui, né? Então, aquela questão da hipotenusa ser maior do que os catetos, né? Então, eu tenho essa projeção aqui, ó. Que eu vou representar a tracejada. Que é o corte da peça. E o que que tá mais próximo do observador não é essa face aqui? Se é essa face, eu tenho que representar ela com um traço mais grosso. Fiz aqui a minha vista frontal. Na vista lateral... Na vista lateral, eu vou puxar... Essas linhas da altura... Que vai ser a mesma linha aqui, total, né? Da lateral. E a lateral, ó. Se aqui tem três centímetros, aqui também vai ter três centímetros. Tá... Tá parecendo que é o mesmo tamanho. E aqui vai ser meio centímetro. E do outro lado também vai ter meio centímetro. Então, ó. Vou espaçar... Aqui um centímetro da outra vista, né? Seguindo com a mesma altura, ó. Isso aqui é a mesma altura. Venho, faça... Essa linha aqui de referência e três centímetros. Um, dois, três. Onde tem meio centímetro aqui da ponta, ó. Das duas pontas, eu vou fazer aqui, ó. Meio centímetro. Meio centímetro. A altura aqui... Dessa... Desse retângulo vai ser meio centímetro. Então, eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui é a minha rampa. A parte mais visível é... Mais próxima do observador é essa parte, né? Se eu tô olhando lá na lateral. Então, eu vou representar aqui, ó. Com o traço mais grosso. E o resto com o traço mais fino, né? Reparando aqui, ó. Onde é que eu tenho o chanfro aqui? Aqui, né? Então, nessa altura, eu vou puxar uma linha tracejada, ó. Nesse corte. E eu também tenho um outro corte aqui, ó. Do orifício. Que é exatamente meio centímetro de cada lado. Então, eu venho e faço ele aqui também, ó. Represento ele aqui. Só que vai chegar num ponto que ele vai parar, ó. Ele vai parar um pouco acima e um pouco mais acima antes de chegar na borda. Que é exatamente aqui, ó. Se vocês visualizarem. Aqui e aqui, ó. Então, eu tenho eles aqui, ó. Venho e faço aqui, ó. São as arestas não visíveis, tá? Vou apagar aqui essa linha construtiva. Que só sirviu pra puxar a medida. Do esboço. Então, a vista lateral fica desse jeito, desse objeto. Partindo da vista lateral, eu faço a minha vista superior. Então, eu pego essas medidas aqui de referência, ó. Puxo elas aqui. Também da minha abertura, eu também vou puxar. Não precisa ficar perfeito o esboço, tá? Essa medida aqui, eu puxo na diagonal de 45 graus aqui. E aí, eu tenho já as distâncias aqui, ó. Essa distância. E essa distância. Sei que aqui é meio centímetro. Eu posso puxar essa diagonal. Ela vai me dar aqui, onde é essa rampa menor. E aí, eu faço o quê? Eu apago o excesso. Das minhas linhas de construção. Então, eu tenho essa linha aqui do meio também, ó. E eu tenho das laterais. Depois que eu posso puxar também daqui, ó. E tá pronta a minha vista superior. Se eu apagar aqui os excessos. Eu consigo aqui desenhar minha vista superior tranquilamente. Questão da vista superior aqui. O que que eu tenho mais próximo do observador? Só essas duas arestas aqui, ó. Então, só elas que vão estar em traço mais forte. Então, essa aqui ficou sendo a minha, as minhas projeções, né. Dessa perspectiva. Então, eu tenho vista frontal, vista lateral e vista superior. Dessa perspectiva aqui, ó. A minha vista frontal vai ser sempre da esquerda pra direita, pra estar contido dentro do diedro. Tem como eu fazer da esquerda pra direita? Tem. Só que aí eu vou ter que fazer mais mesurações. Eu vou ter que medir mais com escalêmetro pra definir a minha vista superior. Então, a definição da vista da direita pra esquerda, ela vai permitir que a gente não precise utilizar de nenhuma forma o escalêmetro pra determinar a minha vista superior. Então, a minha vista frontal, eu vou estar vendo essa parte aqui em L. Minha vista frontal. Essa parte aqui em L. E esse triângulo aqui, né. Também vai fazer parte da vista frontal. E é só isso mesmo na vista frontal. Como o esboço, ele tem que sair em proporção, vamos imaginar que esse quadradinho aqui seja o quê? Mais ou menos um centímetro quadrado. Então, tem um centímetro quadrado pra cá, outro pra cá. E aí, se eu dividir aqui, eu tenho três centímetros quadrados aqui e um centímetro quadrado aqui. Então, eu faço três, né. E ligo com o triângulo. Vou fazer aqui. Primeiro, a gente sempre faz uma referência, né. Uma linha de referência. Mesmo se for com instrumental, né. Aqui, como é só um esboço, eu vou fazer só uma linhazinha, ó. Tem, eu tô olhando da direita pra esquerda. Então, vou ter um centímetro aqui, ó. Um, dois, três. Chegou no terceiro, eu vou subir um centímetro. E assim ficou a minha vista frontal, tá. Tô vendo a minha vista frontal. Apaguei aqui o excesso. E vou... Essa parte aqui que tá mais próxima do observador, né. Essa parte em L. Ela tem que ser num traço mais forte. Como é só esboço, eu tô vindo aqui com mão livre, tá. A mão livre. Pronto. Essa aqui ficou sendo a minha vista frontal. Agora eu vou fazer a vista lateral. Que nada mais é do que essa vista aqui, ó. Pegando aqui. Vai pegar esses dois retângulos. Pega também essa rampa. Pega. Lembra que quando eu tenho um objeto em plano que ele está em dois eixos, ele vai se decompor e vai aparecer nas duas vistas, tá. Então ele vai aparecer tanto na vista lateral quanto na vista superior. Aqui, ó. Considerando a questão de proporção, digo também que tem três centímetros quadrados, né. Um, dois, três. Três quadradinhos de um centímetro quadrado. Seguindo essa proporção, vou fazer espaçada aqui a dois centímetros, ó. Venho três centímetros. Vou pegar essa medida da vista frontal, ó. Aqui. Tenho a rampa. Aqui. Pronto. Fiz aqui a minha vista lateral. Da vista lateral, o que eu tenho mais próximo? É esse retângulo aqui. Concorda comigo? Se eu tenho esse retângulo mais próximo, eu vou, logo, vou ter que fazer ele com um traço mais forte. Vista frontal. Vista lateral. E agora eu vou fazer a vista superior. Tem aquela questão do transporte. das medidas através do esquadro de 45 graus e também tem o transporte das medidas a partir do compasso. Eu vou utilizando o compasso. Eu vou fazer aqui, utilizando o compasso. Mudar um pouco. Então, eu tenho o compasso, ó. Eu posso transpor essas medidas aqui, ó. Utilizando apenas o compasso. Então, crio aqui o ponto de referência. Vem aqui pro meu compasso, ó. Regulo a abertura dele. Vem e faço essa marcação, tá? Claro que eu tenho que prolongar aqui as minhas linhas de referência da frontal, né? Então, da vista frontal, eu pego essas linhas aqui de referência. Então, peguei aqui, ó. Vai ter que começar aqui com a ponta seca no mesmo lugar. Eu vou pegar, ó. Eu vou pegar usar esse arco pra transpor essas medidas. Muito melhor o esquadro de 45. Mais rápido, né? Mas também é possível definir a vista utilizando o compasso. Então, ó. Só fazer as linhas aqui seguindo o padrão, né? Então, desenho aqui as linhas. faço também do superior em relação a essa linha aqui. Se eu for olhar agora, como é que vai ficar a minha vista superior? Eu tenho um retângulo aqui em cima, né? Que é esse retângulo aqui. Tenho essa rampa aqui. Esse outro retângulo plano aqui e o outro retângulo plano aqui. Então, a minha vista superior aqui já está pronta. Eu não precisei medir nada, né? Eu só precisei fazer um transporte ou com o compasso ou com o esquadro de 45 graus. Se eu for definir a minha vista frontal sendo essa aqui, essa propriedade de transporte da vista lateral vai perder. Porque não vai estar dentro do diedro. Então, vai perder essa propriedade e você não vai poder transpor. Você vai ver que vai dar errado a sua vista superior. Aí, você vai ter que medir aqui na vista superior para você poder ter uma vista superior correta de acordo com o sólido que você está desenhando. Então, agora eu engrosso aqui os segmentos. tenho vista frontal. vista lateral olhando aqui e a vista superior olhando essa parte branca e essa achurada aqui. olhando aqui. olhando aqui. olhando aqui.